Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 98xplain 11. Coloquei com o CSN Citation do Governo de Mato Grosso do Sul. Papa Papa X Era Sarn, vocês sabem que eu percebi, mas sim, esse era o de Santa Catarina, porque acabou de ser lançado dessa pintura, tá? Pra ter que ser, cara, no meu blog, eu amo foar virtual, tá? Pra ter que ser baixado. Só que esse cara, num momento só disponível pro Xplain 11, tá? Pro Friar Simulator 6 e o Prepar 3C, ainda não, tá? Cai essa em breve, tá? Mas, bom, mas vamos fazer aquele voo de Curitiba pra Campo Grande. Eu coloquei com a aeronave coca ligada e energizada. Já que eu vou tirar o Crowd Power, tá amigo? Que é o CPU que carrega a aeronave. Então, irá ser o seguinte, mas vamos sair daqui com os Sangares. E vamos recolar com a pisca coisnófica, tá? Aqui, coisnófica. Então, bora lá. Pra que esse PC tá pouco certo aqui no plano, se for que ela não tem que recornar ao aeroporto. Está. Sierra, Prafo, Sarge, Tanko, Sierra, Prafo, Sarge, Golf. Então, guarda lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Galera, eu vou passar aqui o backcrack pra ter colagem. Eu vou passar aqui o backcrack. E um pouquinho pra fora dessa pista, tava conseguindo fazer aqui. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.